Música Brasil e México voltam a discutir acordo automotivo. Produtividade agrícola do Brasil tem crescimento acima da média mundial. E veja também. SOS Emergência é lançado no hospital de base do Distrito Federal. Todos os hospitais tem um investimento inicial de 3 milhões de reais para compra de equipamentos, reformas, construções e 3 milhões e 600 mil reais para apoio a custeio. 600 mil tablets vão ser entregues para professores do ensino médio de escolas públicas este ano. Um investimento de 150 milhões de reais. Além dos equipamentos, o MEC também vai oferecer cursos de formação aos professores. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para garantir que o SOS Emergências tenha sucesso e encontrar soluções para melhorar a qualidade do atendimento hospitalar brasileiro, o Ministério da Saúde deu início à segunda rodada de visitas nos hospitais beneficiados pelo programa. Hoje o Ministro da Saúde esteve no hospital de base do Distrito Federal. No maior pronto-socorro de Brasília, ambulâncias de diferentes cidades dividem espaço na porta do hospital de base do Distrito Federal. Outros pacientes procuram serviços não tão urgentes na unidade, mas que poderiam ser atendidos em postos de saúde próximos de suas casas. O resultado não poderia ser outro. Longa espera por atendimento e insatisfação. Cheguei aqui era de manhã cedo. Agora que me vieram me atender para tirar um raio-x, aí eu vou ter que voltar na outra sexta de novo, por embora. Fui procurar o oftalmologista, mas disse que o oftalmologista nem aí não está, não. Diz que não tem nem previsão da hora que ele vai chegar, não. Para conhecer de perto a situação das principais emergências do Sistema Único de Saúde e encontrar soluções, o Ministério da Saúde tem visitado desde novembro os hospitais que integram o SOS Emergências. E hoje, pela segunda vez, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu com integrantes do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar, que atuam no Hospital de Base do Distrito Federal. No encontro, discutiram como distribuir melhor os pacientes e tornar o atendimento mais ágil e humanizado. Determinamos que tem um núcleo de internação dentro do Hospital de Base agora, que vai fazer a gestão de 80 leitos para que eles funcionem como leitos de retaguarda do pronto-socorro. Então tem mudanças internas no hospital, como essa mudança da central de marcação de consultas, com a abertura de novos leitos de UTI, com esses 80 novos leitos de retaguarda, e mudanças que envolvem o conjunto da rede, não só de Brasília, como de outros estados, que encaminham bastante pacientes aqui para o Hospital de Base. Além do Hospital de Base de Brasília, as outras unidades participantes da estratégia SOS Emergências, do Ministério da Saúde, já começaram a receber recursos federais para melhorar a assistência prestada nas capitais brasileiras selecionadas. São 12 hospitais, então todos os hospitais têm um investimento inicial de 3 milhões de reais para compra de equipamentos, reformas, construções, e 3 milhões e 600 mil reais para apoio a custeio. Esse valor está em todos os hospitais, ou seja, dá mais de 40 milhões por ano para apoio a contratação de profissionais, de equipes, organização do trabalho, para esse apoio de contratação, e mais de 40 milhões de reais só para compra de equipamentos, reformas e construção. Hoje o programa SOS Emergências está presente em 12 hospitais, mas a meta é atingir até 2014 os 40 maiores prontos-socorros em todos os estados brasileiros. Você sabia que em casos de cobrança acima do que foi gasto na conta do seu celular, a operadora deve devolver o valor em dobro na próxima fatura ou em créditos, se o telefone for pré-pago? A determinação é da Anatel. A reportagem de Priscila Machado traz também dicas de como escolher o plano mais adequado para economizar. Bruno é um dos donos de uma loja de informática. O celular está sempre em mãos para falar com os clientes. As pessoas hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém em casa para falar no telefone fixo, as pessoas estão sempre na rua, ou resolvendo problema, ou trabalhando. Então, vira tudo basicamente em cima do celular, o nosso atendimento. Bruno usa um celular pós-pago. Em média, gasta de R$ 180 a R$ 200 ao mês. Sempre que você vai fazer a contratação de um plano, é bom você solicitar o extrato detalhado, porque te permite acompanhando. Geralmente tem números que você fala mais, tem números que você conhece, e aí é possível você ir identificando. E aí também dentro do que você fala do consumo diário, do consumo mensal, você consegue fazer um acompanhamento bem exato. O telefone celular já faz parte da vida de grande parte dos brasileiros. Em 2011, o número de aparelhos habilitados teve crescimento de quase 20% com relação ao ano anterior. Em todo o país, já são mais de 242 milhões de celulares. E com o aumento da telefonia móvel, aumentam também o número de reclamações de consumidores. A cobrança tem sido o motivo mais reclamado pelos consumidores. A gente percebe que parte dessas reclamações de cobrança referem-se à má informação da empresa ao consumidor no momento de uma contratação, no momento em que o consumidor pediu um cancelamento do plano de serviço, ou no momento em que o consumidor pediu uma migração para outro plano de serviço. Em 2011, a Anatel registrou mais de 892 mil queixas. O pós-pago concentra a maior parte delas, mais de 695 mil. Já o pré-pago registrou mais de 196 mil. Na hora de contratar o serviço, o consumidor deve ficar atento para evitar problemas. A Anatel recomenda que o consumidor, ao contratar um serviço de telefonia, preste bastante atenção nas regras dos pacotes de serviço, especialmente com relação às promoções e aos serviços adicionais que estão incluídos naquela promoção ou naquele pacote. Ele deve verificar também se esse pacote ofertado está aderente à sua forma de consumo, se ele faz mais ligações de longa distância, mais ligações locais, ou se faz ligações para cliente da mesma empresa. Nos casos de cobrança indevida, a operadora deve devolver em dobro o valor na próxima fatura, no caso de pós-pago, ou em créditos, se o telefone for pré-pago. A empresa tem um prazo de 30 dias para efetuar o reembolso. Para reclamar, o usuário precisa procurar primeiro a operadora. Caso não consiga resolver o problema, deve acionar a Anatel. A ligação é gratuita. O consumidor pode também acessar o site da agência para registrar a reclamação. Com o objetivo de ampliar o acesso de turistas aos aeroportos brasileiros, aumentando assim o número de estrangeiros que visitam o país e a oferta de destinos turísticos nacionais, a Embratur instituiu o programa de voo direto. A repórter Priscila Machado está ao vivo no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, com o diretor de Mercados Internacionais da Embratur, e tem as informações sobre o programa. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O programa vai garantir apoio financeiro para a divulgação de voos fretados para o Brasil no exterior. No dia 13 de fevereiro, será lançado um edital com as regras sobre a participação. Ao meu lado, para explicar, está Marcelo Pedroso, diretor de Mercados Internacionais da Embratur. Como esse programa vai funcionar? Bom, o programa é destinado às 27 unidades da federação, às secretarias estaduais de turismo, dos estados e do Distrito Federal, por meio do desenvolvimento de projetos de promoção dos seus destinos turísticos, vão poder apresentar propostas de ação focadas em viagens de familiarização, produção de material promocional, campanhas publicitárias, enfim, um conjunto de ações que fortaleça a promoção do voo charter a partir desse mercado no exterior, trazendo ele diretamente ao Brasil. E deve ser levado em consideração também, no desenvolvimento do projeto pelas unidades da federação, os aspectos como a existência de aeroporto internacional no destino turístico, a capacidade operacional desse aeroporto, se ela é ociosa, sem dar a possibilidade de receber voo, e aspectos sociais também, benefícios sociais da vinda desse voo para a região. E por que o Brasil precisa investir nesses voos fretados? Na verdade, o Brasil é um país distante dos principais mercados emissores, com uma quantidade inúmera de destinos dentro do Brasil, e por isso, e há uma concentração muito grande dos voos internacionais para determinadas regiões, então a ideia é que com esse apoio nós consigamos ampliar a quantidade de mercados que mandam turistas internacionais para o Brasil para destinos diversificados dentro do Brasil. Então, dessa maneira a gente entende que além da ampliação da oferta, também pode haver uma redução dos custos dos pacotes para esses turistas internacionais. Agora, quando esses primeiros voos vão começar a ser realizados, e são os estados que têm que apresentar esses projetos? Exatamente, os estados têm que apresentar os projetos, o chamamento público tem o seu edital previsto para o dia 13 de fevereiro, e a ideia é que os voos comecem a operar a partir de maio desse ano. Muito obrigada pela entrevista. Em 2012, a Embratur vai destinar para esse programa 8 milhões de reais. Hoje, o presidente mexicano Felipe Calderon ligou para a presidenta Dilma Rousseff e falou sobre o interesse do México em rever o acordo automotivo entre os dois países. A negociação segundo o Brasil não está equilibrada. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. O que ocorre hoje é que o México é o terceiro maior vendedor de veículos para o mercado brasileiro. E as importações mexicanas só no ano passado tiveram aí um aumento de 40% as importações nesse veículo, nesse setor de veículos automotivos. E com isso o Brasil vem sofrendo desvantagens nesse setor, até porque houve uma inversão. Hoje o Brasil vende menos carros para o México que paga menos impostos de importação. Assim, esse acordo que foi firmado em 2002, hoje do jeito como está, precisa ser revisto, porque vem provocando desequilíbrio na balança comercial brasileira. Como explicou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que defende a ampliação desse acordo. No momento atual, o acordo de fato não beneficia, não é que beneficia, ele não é equilibrado, ele é desequilibrado contra o Brasil. O presidente Calderon entendeu as razões que a presidenta expôs e esse processo começa já na semana que vem. Acreditamos que, dentro de um prazo curto, ainda dentro do mês de fevereiro, a gente possa produzir uma revisão que seja aceita pelos dois países. Nós queremos aumentar o conteúdo regional na produção dos veículos, tanto no México quanto no Brasil, e ampliar o escopo do acordo, de forma que ele não seja apenas para automóveis de passeio, como é hoje. Então, inclua também caminhões, ônibus, utilitários, o que poderia melhorar o saldo, que hoje é totalmente negativo contra o Brasil. Ainda segundo os ministros Fernando Pimentel e Antônio Patriota, as negociações já começam na semana que vem. Eles esperam que as negociações sejam resolvidas dentro de 30 dias. Mais 600 homens serão enviados neste fim de semana para compor o efetivo que atua na segurança do Estado da Bahia. No total, serão 3.200 homens das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança agindo com o objetivo de manter um ambiente seguro e estável por conta da greve da Polícia Militar da Bahia. O pedido de atuação das tropas federais foi feito pelo governo do Estado. O trabalho de coleta do óleo derramado na Bacia de Santos foi concluído. A Petrobras iniciou a implantação do Plano de Monitoramento Ambiental na área, que no último dia 31 teve o rompimento de um duto no navio Plataforma. Cinco embarcações permanecem no local para dispersar possíveis vestígios de óleo no mar. O trabalho está sendo apoiado por sobrevoo de helicóptero. Doze cidades de Minas Gerais vão receber R$ 2,3 milhões para ações de socorro e assistências vítimas da chuva. Nós temos que acelerar a transferência. Os recursos serão empregados no reestabelecimento de serviços essenciais e na reconstrução de áreas atingidas. Os municípios terão prazo de 30 dias para prestar contas da aplicação dos recursos e da execução das obras. As adesões ao seguro rural aumentaram no ano passado se comparadas ao mesmo período de 2010. O número de contratos firmados saltou de 52 mil para 57 mil e 800. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo no Palácio do Planalto com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e tem os detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. E o estado que liderou a aquisição do seguro rural em 2011 foi o Paraná. Só para o estado, o governo federal liberou mais de 70 milhões de reais. Ao meu lado, o secretário Caio Rocha tem mais detalhes. Boa noite, secretário. Bom, por que houve esse aumento na adesão ao seguro rural em 2011? Boa noite, Gabriela. O seguro rural teve esse aumento significativo em 2011 em função da importância que o governo federal, que a presidente Dilma tem dado, à subvenção desse instrumento de garantia que o produtor rural tem hoje. São 253 milhões de reais que foram colocados à disposição para 72 culturas através de um processo de credenciamento de seguradoras vinculadas aos bancos. Então, isto faz com que o produtor rural que tem interesse em fazer o seguro hoje, ele pode se dirigir a uma agência bancária, onde tem a seguradora vinculada que está preparada para fazer o seguro agrícola, porque nem todas fazem seguro agrícola e estão amparadas, portanto, pelo programa. E a subvenção cresceu para 253 milhões, contra o valor do ano passado, que era 193 milhões, e também a área segurada hoje é de 10 milhões e 300 mil hectares. Como funciona o seguro rural e em que condições o agricultor pode receber o dinheiro? Ele pode receber o dinheiro em função de eventos climáticos que venham a ocorrer. Ou a estiagem, como foi agora no sul do país, que atingiu Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, só lá entre o seguro rural, a subvenção e a questão do próprio agro, foi quase um bilhão de reais que o governo federal disponibilizou para indenizar essas famílias. Também a questão do granizo, como houve a questão da uva no Rio Grande do Sul, é outro exemplo, onde o seguro também foi acionado, ou os exemplos das enchentes, como Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, são casos típicos do uso do seguro rural, que deu a garantia de parte da renda do produtor rural. E que tipo de culturas tiveram mais subvenção no ano passado? As culturas que tiveram maior subvenção foram, em primeiro lugar, a soja, com quase 100 milhões de reais, porque é a cultura mais plantada. A segunda cultura que teve uma participação efetiva e muito forte foi a questão da maçã, da laranja, foi a terceira, e o milho. Essas foram as culturas que tiveram maior procura para fazer a subvenção do seguro. E para a gente encerrar, como o agricultor pode contratar o seguro? Olha, o produtor rural pode procurar uma agência bancária, procurar uma seguradora que esteja credenciada junto ao Ministério da Agricultura, que já pôde passar todos os pré-requisitos necessários para a sua contratação, e poder, então, ter direito a ter parte do seu prêmio pago pelo governo federal. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana Gabriela. E a produtividade agrícola do Brasil tem crescimento acima da média mundial. O país é líder do setor na América Latina, segundo um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O resultado vem de técnicas avançadas de cultivo e pesquisa, principalmente da Embrapa, que tem buscado o crescimento da agricultura de forma sustentável. Melhoramento de solo, sementes resistentes a pragas e técnicas avançadas de cultivo. Essa é a fórmula do sucesso da agricultura brasileira, fruto de pesquisas a maioria da Embrapa. Por meio dos estudos, a região do Cerrado, antes considerada ruim para o plantio, se transformou em um gigante do agronegócio. Para se ter uma ideia, 55% da produção de grãos do país vem do Cerrado. São 180 milhões de toneladas por ano. Uma das tecnologias desenvolvidas para garantir produtividade na região é o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Um cultivo viável, de baixo custo e com sustentabilidade, segundo a Embrapa. É um sistema que pode ser usado tanto por pequenos produtores, como médios e grandes produtores. Independente do tamanho da propriedade, ele objetiva a utilização mais adequada do solo. explorar o potencial realmente do solo agrícola na produção de alimentos. O Brasil tem hoje cerca de 170 milhões de hectares de pastagem. Deste total, 80% são áreas degradadas. Isso significa mais de 50 milhões de hectares que podem ser usados nesse sistema de integração, lavoura, floresta e pecuária. Ele permite você verticalizar a produção, você aumentar a oferta de carne, de grãos e de madeira, sem precisar de desmatar. Aumentar a produtividade agrícola sem ampliar nas mesmas proporções as terras de cultivo é uma das metas do plano de emissão de agricultura de baixo carbono do governo federal. O plano incentiva a produção de várias culturas numa mesma área. Além de controlar pragas, a técnica fixa nitrogênio no solo, o que garante grandes ganhos para a agricultura. A Embrapa selecionou os tipos dessa bactéria, chamada risóbio, que é a bactéria que fixa nitrogênio, no caso da soja, e selecionou os tipos adaptados para as condições do cerrado. Com isso aí, foi possível cultivar soja na nossa região sem o uso de adubos nitrogenados. Como a soja é cultivada hoje em uma área de torno de 24 milhões de hectares, o uso da inoculação no cultivo de soja resulta em uma economia anual para o país da ordem de 7 bilhões de dólares. Um dos maiores desafios do Brasil até 2020 é produzir alimentos sem agredir o meio ambiente, alvo de pesquisas que já estão sendo feitas pela Embrapa. Nós temos que acelerar a transferência de tecnologia. E para isso, nós estamos em parceria com o setor privado, com as universidades e com o próprio governo, inserindo inclusive nos programas de desenvolvimento, por exemplo, do Centro-Oeste, que é através da Sudeco, um grande programa de fazer a convergência e a integração dos atores responsáveis para que essas tecnologias cheguem até os produtores. Voltou a ser publicada hoje a lista de fazendas autorizadas a fornecer bovinos para abate e venda da carne in natura para a União Europeia. Atualmente, 1.948 fazendas estão credenciadas a vender carne para o bloco. Somente as propriedades que cumprem as exigências que regulamentam o sistema brasileiro de rastreamento podem ingressar no cadastro. Com a decisão, o Brasil retoma o gerenciamento da relação que desde 2007 era feito exclusivamente pelas autoridades europeias. 150 milhões de reais vão ser investidos este ano na compra de 600 mil tablets para uso dos professores de ensino médio das escolas públicas de todo o país. É o projeto Educação Digital do Ministério da Educação. Os 600 mil tablets vão começar a ser entregues no segundo semestre deste ano, segundo o Ministério da Educação. Professores do ensino médio de escolas públicas, federais, estaduais e municipais vão receber os equipamentos para uso em sala de aula. O investimento de 150 milhões de reais faz parte do projeto Educação Digital lançado esta semana pelo MEC. E afinal de contas, será que todo brasileiro sabe o que é um tablet e para que serve? Para termos essa resposta, fomos às ruas de Brasília perguntar. Um tablet. Eu estou pintando toda a obra e não estou sabendo o que é um tablet. Tablet? O que é um tablet? Tablet é um computador, não? O que é um tablet? Ah, é um aparelhinho assim, retangular, que é tipo um computador? Tablet, é isso? O que é? Responde para mim. O tablet é um computador portátil, sensível ao toque. Com ele, o professor vai poder acessar a internet e consultar conteúdos para o preparo das aulas. Segundo o MEC, o Brasil é hoje o terceiro país onde mais se vende computadores no mundo. E a escola precisa acompanhar a evolução tecnológica da sociedade. Os modelos distribuídos vão ter 7 ou 10 polegadas, com baterias de duração de 6 horas, tela colorida, câmera, microfone e outros recursos. A ideia do MEC é integrar os tablets a 78 mil lousas eletrônicas, que são uma espécie de projetor capaz de reproduzir o conteúdo dos computadores. Essas lousas estão sendo entregues desde o ano passado. Apenas escolas urbanas de ensino médio, com internet e banda larga, laboratório do Programa Nacional de Tecnologia Educacional e rede sem fio Wi-Fi, vão poder receber os tablets. Além dos equipamentos, o MEC também vai oferecer cursos de formação aos professores. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto